O meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Nos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo E o tempo não vai apagar Os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim O ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do ceresteiro das noites Do cereno das madrugadas Meu violão velho num canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer 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 Escuta que benzinho a sua canção Escrevi com a mais pura emoção O meio de amor Eu fui só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados Só eu e você Com muita ternura Quero lhe oferecer Esquecer o mundo e sonhar Um beijo gostoso Te acariciar Olha nos seus olhos E te confessar Você é tudo aquilo que sonhar Mais é mais Continuando Um beijinho Som todosモ Com nossos filhos Ele întina Bolas Essa Escuta que benzinho a sua canção Que escrevi com a mais pura emoção Um ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olhar nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olhar nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei E 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 sonhei Quero Te dizer baixinho Com todo carinho Porque sinto Por ti Espero Uma chance Sua Nesta noite De lua Que eu vou Ser aqui E quando esta Chance chegar Eu vou me Afoçar No seu coração Nesta hora Nem quero Pensar Só quero Tocar O seu corpo Com as mãos E quando esta chance Chegar Eu vou me Afoçar No seu coração Nesta hora Nem quero Pensar Só quero Tocar O seu corpo Com as mãos Tocar Somos Temas 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 Também Temas 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 E quando esta chance chegar Eu vou me afossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a vida ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão É você que está me deixando confuso Vem dizer que está me deixando confuso Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você minha vida Vem dizer que está me deixando confuso Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a vida ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você minha vida Vem dizer que está me deixando confuso 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 Correndo pela vida fora Vou ver aonde mora esta felicidade Que tentei buscar em você Só encontrei desprezo e mais nada Ei menina Ei meu anjo bom Ilumina a beca a mim Ei menina Ei meu anjo bom Ilumina a beca a mim A saudade de viajar comigo E a minha companheira por estas estradas E fazer ver aquela menina Minha primeira namorada Ei menina Ei meu anjo bom Ilumina a beca a mim Ei menina Ei meu anjo bom Ilumina a beca a mim Preciso encontrar alguém Que de verdade me ame na vida Espero que seja sincera Me faça feliz para toda a vida Agora Ei menina Ei meu anjo bom Ilumina a beca a mim Ei menina Ei menina Ei meu anjo bom Ilumina a beca a mim É让 eu enjo biz Eu tive um amor Amor, amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou sozinho E hoje estou sozinho Eu sou louco por você, nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece, me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar O seu beijo me enlouquece, me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, 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 voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, 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 voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minimininha Minimininha Meu amor Minimininha Meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Minimininha Minimininha Meu amor Minimininha Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minimininha Minimininha Meu amor Minimininha Meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer Quero morrer se você tiver outro Minimininha Meu amor Minimininha Meu amor Minimininha A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minimininha Minimininha Meu amor 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 Meu amor Quando você me quiser, quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão Com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser, quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão Com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Quando eu a vi pela primeira vez Fiquei apaixonado Dei um jeitinho de me aproximar E fiquei do seu lado Era uma festa e eu aproveitei Me tirei para dançar Jogou seu charme pra cima de mim Foi mesmo que me matar Jogou seu charme pra cima de mim Foi mesmo que me matar Fiquei apaixonado Fiquei apaixonado Por esta mulher Estou desesperado E faço tudo que ela quiser Estou minha vida por ela Eu pulo até da janela Vou fazer tudo que ela quiser Estou apaixonado Estou apaixonado Por esta mulher Estou desesperado Estou apaixonado E faço tudo que ela quiser Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Me fale o que aconteceu Você não era assim, meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo Que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama pra valer e tem que aceitar Você não era assim, meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo Tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Oh, oh Oh, oh Eu sei que o seu amor 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 Toda vez que eu venho aqui No corpo começo a sentir O frio da saudade e da solidão Trazendo lembranças tão antigas Um amor vai embora e a gente fica Eu sei que o seu amor Vivendo apenas de recordações Eu e ela Quantas vezes nós juramos abraçados Prometemos nunca viver separados Fomos duas vidas num só coração Ela e eu Uma fonte inesgotável de carinhos Hoje caminhamos tristes tão sozinhos Somos passageiros das desilusões Música Toda vez que eu venho aqui No corpo começo a sentir O frio da saudade e da solidão Trazendo lembranças tão antigas Um amor vai embora e a gente fica Vivendo apenas de recordações Eu e ela Quantas vezes nós juramos abraçados Prometemos nunca viver separados Fomos duas vidas num só coração Ela e eu Uma fonte inesgotável de carinhos Hoje caminhamos tristes tão sozinhos Somos passageiros das desilusões Toda vez que eu venho aqui Vivo só pensando No nosso amor Que era tão lindo Logo se acabou Hoje os seus olhos Distante dos meus Por todos os lugares Procura os seus Você é a saudade que ficou Dos dias mais felizes que vivemos Um grande amor Naquela noite em que nos conhecemos Você é a saudade em que nos conhecemos Um grande amor Um grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite em que nos conhecemos Te vejo em meus sonhos 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 Você é a saudade em meus sonhos Te vejo em meus sonhos Te vejo em meus sonhos Te vejo em meus sonhos Você é a saudade em meus sonhos Você é a saudade em que nos conhecemos Nos dias mais felizes que vivemos Um grande amor que nasceu de um olhar Um grande amor que nasceu de um olhar Em minha sede de um olhar Chechno bem Buddhoso Que skinemption É a saudade Que sai Tudo É a saudade É a saudade É a saudade É a saudade Que sai Amanhece o dia, a solidão é fera E eu aqui sozinho nesta longa espera Neste quarto negro de saudade Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Destas velhas cartas tão risonhas Desbotaram todas com o pranto Que chorei Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nesta ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu entregaria Todo o amor que eu tenho pra lhe dar Música Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nesta ânsia de me encontrar Música Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu entregaria Todo o amor que eu tenho pra lhe dar Música 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 Quero estar com você por um dia Música Vou mostrar pra você quem eu sou Música Vou te dar amor, carinho no dia Música Música Eu vou ser seu amor Música Quero ter com você uma chance Música De provar pra você meu amor Música Se eu tiver com você um instante Música Eu vou ser seu amor Música Vem 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 sentir o carinho que eu tenho Música Vem 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 sentir o amor de pertinho Você não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho Música Música Nessa noite eu sonhei com você O meu sonho foi muito gostoso Música É assim que eu sonho e penso em você Música Você me deixa nervoso Música Mas um dia vou te convencer Música Sou todo amor e carinho Música Música Encomenda feita só pra você Música Você vai ser toda minha Música Vem 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 sentir o carinho que eu tenho Música Vem 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 sentir o amor de pertinho Música Música Não gosta do meu jeitinho 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 Música Música Não gosta do meu jeitinho Não gosta do meu jeitinho Não gosta do meu jeitinho Música É somente ela Não há ninguém que possa me satisfazer Música É somente ela Parece que ela enfiou uma espada de aço no meu coração Música Fez escorrer o meu sangue, manchou minha alma e me atirou no chão Música Música Com o meu corpo ferido, jogado, esquecido, parecendo animal Música O tomo foi igual de um soco que me deixou louco e eu não voltei ao normal Música Ela jogou minha vida pro ar Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim O que fui lhe perder Música Ela não quis o amor que lhe dei E me deixou nesta situação Ela arrancou um pedaço de mim Música E foi meu coração Música Qual foi o erro que eu cometi Música Quem sabe é ela Música E por que foi também que eu lhe perdi Música Quero saber dela Música Numa peça a gente se agarra em tudo que acha para não sofrer Música Música Reza a joelha e pede Olhando pro alto pra Deus socorrer Música Vivo procurando a sorte que muitos me dizem que está por aí Música Pra ver se bem não volta Mulher dos meus sonhos que um dia perdi Música Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim Porque fui lhe perder Música Ela não quis o amor que lhe dei E me deixou nesta situação Ela arrancou um pedaço de mim Música E foi meu coração Música Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite lhe procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia lhe encontrar Rondo na cidade Rondo na cidade Só sei que até hoje Só sei que até hoje eu sinto saudade Não te esqueci Se você disser que já me esqueceu É mentira É mentira você não Alguém está você? Será que é feliz? Alguém está você? Será que é feliz? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que matou meu desejo Estou sozinho Estou sozinho O coração partido Ainda sinto Ainda sinto a dor Daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Pensava ter a vida cor-de-rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Vivo só pensando No nosso amor Que era tão lindo Logo se acabou Hoje os seus olhos Distante dos meus Por todos os lugares Procuram os seus Você é a saudade Que ficou Dos dias mais felizes Que vivemos Um grande amor Que nasceu de um olhar Naquela noite Em que nos conhecemos Você é a saudade Que ficou Dos dias mais felizes Que tivemos Um grande amor Que nasceu de um olhar Naquela noite Em que nos conhecemos Te vejo em meus sonhos Vindo me abraçar Com o seu jeitinho Querendo beijar Vou me despertando Você vai sorrindo Só fica a saudade Do meu sonho 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 Você é a saudade Que ficou Dos dias mais felizes Que vivemos Um grande amor Que nasceu de um olhar Naquela noite Que nasceu de um olhar Naquela noite Naquela noite Que nasceu de um olhar Naquela noite Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Em vão tenta esquecer Nossos beijos, nossas bocas Música Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Quando a chuva molha a rua Os seus rastros se apagam Vou tentando descobrir Os seus passos na estrada O meu coração perguntou Falando baixinho pra mim Pra onde a chuva levou Os passos desse amor sem fim Eu vejo meu pranto cair E na correnteza correr Com a chuva também ele vai Vai procurar você Quando a chuva molha a rua Os seus rastros se apagam Os seus rastros se apagam Vou tentando descobrir 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 Os seus passos na estrada O meu coração perguntou O meu coração perguntou Com a chuva também ele vai Com a chuva também ele vai Vai procurar você O meu coração perguntou O meu coração perguntou O meu coração perguntou O meu coração perguntou Falando baixinho pra mim Pra onde a chuva Pra onde a chuva levou Os passos desse amor sem fim Eu vejo o meu coração perguntou Eu vejo meu pranto cair Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Toda vez que olha pra mim Uma coisa estranha Me bate no peito O tempo a voz viaja pro além Me sinto tão bem Neste amor perfeito Com você esqueço a hora O tempo vai embora E a felicidade vem Tudo se transforma Tudo se transforma Transforma em amor E você também Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Caminho nos seus passos Caminho nos seus passos Toda vez que olha pra mim Uma coisa estranha Me bate no peito O tempo a voz viaja pro além Me sinto tão bem Neste amor perfeito Com você esqueço a hora O tempo vai embora E a felicidade vem Tudo se transforma Tudo se transforma Tudo se transforma Transforma em amor E você também Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Caminho nos seus passos Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não saio dos seus braços Nós precisamos entrar num acordo Chega de brigar Porque do jeito que as coisas vão indo A vida não dá Alguma coisa terá que ser feita Para o bem de nós dois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois A cada dia que passa eu me agarro Naquela ilusão De que um dia possamos sair Dessa vida de cão Vamos parar com esta guerra Que aos poucos está matando nós dois Se não a gente ainda acaba no hospício Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois A cada dia que passa eu me agarro Naquela ilusão De que um dia De que um dia possamos sair Dessa vida de cão Vamos parar com esta guerra Que aos poucos está matando nós dois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício E nossos filhos vão depois Eu não posso aceitar que o amor seja assim tão cruel Vou admitir, me prendi pelo feitiço seu São coisas da minha cabeça, desejo viver a seu lado Por favor eu peço que atenda esse meu chamado Só mesmo você que consegue me deixar assim Maluco de amor que esqueço até mesmo de mim Seu jeito de olhar me domina, sua pele com a minha combina Vivemos felizes pra sempre será nossa sina Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Até mesmo entre nossas brigas Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Mais e 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 mais nos amamos Toda vez que eu venho aqui No corpo começo a sentir O frio da saudade e da solidão Trazendo lembranças tão antigas Um amor vai embora e a gente fica Vivendo apenas de recordações Eu e ela Quantas vezes nós juramos abraçados Prometemos Prometemos nunca viver separados Fomos duas vidas num só coração Ela e eu Uma fonte inesgotável de carinhos Hoje caminhamos tristes tão sozinhos Somos passageiros Somos passageiros das desilusões Música 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 Toda vez que eu venho aqui No corpo começo a sentir No corpo começo a sentir O frio da saudade e da solidão Música Trazendo lembranças tão antigas Música 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 Ela e eu, uma fonte desgotável de carinhos Hoje caminhamos tristes tão sozinhos Somos passageiros das desilusões Toda vez que eu venho aqui O que é que eu faço sem os carinhos dela? O que é que eu faço sem o amor dela? O que é que eu faço sem o cheiro dela? O que é que eu faço sem os beijos dela? Se ela não me quer O que fazer sem o sorriso dela? O que fazer sem as briguinhas dela? O que fazer sem os beijinhos dela? Se eu amo essa mulher O que é que eu faço sem o amor dessa mulher? O que é que eu faço sem o amor dessa mulher? Eu disse a ela que o meu carinho é dela Eu disse a ela que o meu amor é dela Eu disse a ela que os meus beijos são dela Eu disse a ela que o meu mundo é dela Mas ela não me quer Eu faço a chuva num instante vira sol O preto e branco num minuto vira cor Transforma o mundo do pior para o melhor Eu faço a chuva num instante vira sol Eu faço tudo pra me ver com ela Se ela me quiser Se ela me quiser Eu fico louco por essa mulher Eu fico louco pelo amor dessa mulher Eu faço a chuva num instante vira sol 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 Obrigado.